A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 16 versículos 13 a 23 Naquele tempo Jesus foi a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias Ou algum dos profetas Então Jesus lhes perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o filho do Deus vivo Respondendo Jesus lhe disse, feliz és tu Simão, filho de Jonas Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja E o poder do inferno nunca poderá vencê-la Eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém E sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei E que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo dizendo Deus não permita tal coisa Senhor Que isso nunca te aconteça Jesus porém voltou-se para Pedro e disse Vai para longe Satanás Tu és para mim uma pedra de tropeço Porque não pensas as coisas de Deus Mas sim as coisas dos homens Pedro é feliz Feliz por ter acreditado Feliz por ter se deixado conduzir pela luz de Deus Pela força do Pai que interiormente o fez proclamar que Jesus é o Messias O Filho do Deus vivo Uma profissão de fé fundamental No entanto O próprio Pedro Nós vemos através de vários episódios do Evangelho Precisou crescer na compreensão da fé Logo depois dessa belíssima profissão de fé É necessário que Jesus ajuste um pouco A compreensão de Pedro Porque ele desejaria como tantas pessoas de hoje E nós também temos essa tendência Desejamos também Uma vida tranquila Sem incômodos Sem dificuldades Sem dores Sem perseguições Sem cruz E Jesus precisa ajustar O coração e a profissão de fé de Pedro Para dizer-lhe Eu vou passar por essa realidade Isso faz parte da minha entrega Isso faz parte do meu amor Que vai até esse extremo da cruz e da morte E todo cristão que professar a mesma fé Também passará pela experiência da dor, do sofrimento Mas não vai parar no sofrimento Vai além desse sofrimento Justamente a fé professada por Pedro Faz com que nenhum obstáculo impeça A que a igreja subsista E que então Nada venha a vencê-la As portas do inferno Nunca podem vencer a igreja de Jesus Cristo Porque ainda que a barca de Pedro Para usar outra comparação A barca de Pedro possa balançar Cingrando os mares do mundo Nós temos a certeza de que o Senhor Conduz esta barca E passando pela cruz Pelas ventanias Pelas dificuldades Pelas crises Mas esta barca Vai chegar A um porto feliz É palavra de vida eterna A um porto feliz